Estão prontas para vingar aquela aranha feiosa? Sim! Então vamos vingar! Eles estão de volta! Para vingar! Uma aranha mais assustadora! Do que existe! Coisas terríveis acontecem! Poucas sorridentes e cheias de dente com carne de plástico! Este mundo é deles agora! Turma do Gabriel! A Vingança da Lone Robles! Dia 15 de Agosto nos cinemas da Cinépolis! E aí A Vingança da Lone Robles!